e é deixa eu ver aqui cara tô com vontade de jogar roblox mas eu acho um pouco sei lá cara parece que é filme de terror isso aqui em eu acho que o roblox não comprei completo o terror pera aí presta atenção olha isso aqui mano olha a cara de psicopata imagina isso aqui aparece de noite para você ó mas isso aqui aparece de noite para você olha isso aqui mano até vez que a coitada cara meu deus olha isso olha isso cara olha que lá olha aquilo lá que ele não aquele normal não tem nenhum olho né mas eu vou jogar aqui gente hoje é dia de porco cara hoje eu vou sobreviver nesse negócio nesse troço nesse pig alfa aí que eu não sobrevivi da outra vez né cara gente é sério eu nunca consegui fugir daqui hoje eu joguei com os amigos aí com o gamer com chuia eu não sei se assim seria o nome dele mas cara sei que eu joguei nossa em nada 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 é então vai ser hoje que que o ó que o povo reto vai comer e mãe nenhuma revê não hein viu já cheguei como aqui já cheguei como hein 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 daquele jeito já já derrotado já que eu nem sei que vou fazer cara olha só que coisa mais linda dessa esquina ó não olha só receber com o hacker com óculos de rico que não fica no olho dele é óbvio né pra quem é o que pode usar no olho não que estou com medo de reto ali dá de cara com bicho ruim cara olha ele fora ó e ele gente ele ele é bote gente quando quando ele é azul meu deus que susto meu deus cara que risada de susto é esse né eu preciso saber que as pessoas fizeram cara que a pessoa completou o que ele tá lá embaixo pega engrenagem ai caramba ali lá em cima também lá em cima gente já tem a chave branca tem o negócio de código ali que ainda tá fechado a plaquinha e caramba abre aí filho vai que esse porco vai pegar nós eu não quero nem ver mano vou ficar aqui já a gente eu vou cair prontidão aqui já ó tô ligeiro aqui ó se vim pra cá eu já sei o que fazer já vou colocar eu vou montar esse carro aqui gente ó tá um pouquinho complicado né reformar esse carro aqui ó alguém chamou ih caramba alguém chama o Luciano Huck aí vá consertar minha lata velha ó deixa eu colocar um pneu aqui velho quer ver esse porco que tá descendo aqui quer ver que ele tá vindo aqui aqui a placa a placa do código da porta aqui ó abri que é aquilo mano tá bugadão um pouco velho ó tá com bicho ele gente tá com bicho vamos pegar aqui o martelo ó vou usar o martelo pra que mesmo que eu nem lembro mas vou usar ele aí vamos lá fora ó vamos aqui fora aqui que eu vou precisar desse martelo eu acho caraca o carinha já fez tudo ó vamos pegar esse aqui então ó a lei já pegou olha isso vou sobreviver gente tá vendo aí ó como sobreviver seja carregado pelos outros entendeu é simples a lição hoje é simples entendeu ó gente quando vocês puderem escolher escolham escolham é bot entendeu ó bot ele buga entendeu bot bot sei lá como é que chama mas escolha isso porque cara a primeira vez que eu escapei mano só falei pra vocês que eu nunca escapei disso já escapei tão fácil né o carinha ali era pro velho na verdade né gente quando é bot dá pra você fazer um monte de coisa tem que saber a sequência das coisas eu não sei também né cara tem que aprender agora vocês viram lá como é que funciona né ó tudo tá ali dentro a chave de fenda sei lá o que e tudo mais tá tudo lá dentro só precisa abrir a porta ali a engrenagem também precisa colocar ali entendeu assim que você conseguir fazer isso só precisa ir lá cortar os fios e GG bro gente a menina ainda tá lá mano isso corre corre vai velho vai foge logo meu deus que mina tonta velho ela esperou lá não velho tá de brincadeira comigo velho alguém me mata é sério cara é de brincadeira tá velho não vem aqui não vai que apareça alguma coisa que é atrás de mim deixa eu ver aqui já né vai que aparece alguma coisa aqui pra realizar essa palavra que eu falei é gente só tem sei lá cinco pessoas aqui agora vamos fazer algo aí pra tentar sobreviver né mas o que mano eu vou mostrar aqui pra vocês como sobreviver gente então segue segue vem 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 primeira coisa primeira aula do dia é basicamente você ter escolher os bot entendeu bot já era escolhe e pronto cara simples assim só tem um mapa pra escolher não tem dificuldade nenhuma nisso aqui tá bom chega aqui ó chega aqui clica nesse aqui house chapter one entendeu já era chega aqui clica e pronto cara pronto começou o jogo entendeu assim que começa o jogo já ensinei pra vocês aqui já como é que começa o jogo e qual mapa selecionar né que só tem um gente seleciona bot não seleciona dois cara quando começou a jogar esse jogo as pessoas selecionavam player mais bot sabe o que é isso é muito difícil primeiramente bot é fácil normal difícil essa sequência entendeu não escolher quem é um animal que escolheu meu deus não com player até vai com player até vai gente mas é meio complicado precisa ser tipo assim precisa ter tática precisa saber jogar entendeu o negócio com bot vai ser mais light vocês vão ver só o ruim gente que o bot é cheatado você tá ligado né que onde você estiver ele vai saber onde você tá não importa onde agora o o player não o player vai ter mais um pouquinho mais de dificuldade onde saber onde estão as pessoas e tudo mais só que o bot você consegue bugar o player não né e a possibilidade de ele pegar você é muito maior ele não é burro então bora lá gente vamos chegar já pegando a chave verde aqui ó chave verde vamos eu já pular já eu acho que quebrar as duas pernas ou três pernas que eu tivesse aqui vamos correr nessa direção não sei pra que serve essa chave tô brincando serve pra isso aqui aqui gente ó como vocês puderam ver isso aqui foi o primeiro objetivo que eu consegui pegar né pegar a chave vermelha pra que serve a chave vermelha lá pra cima gente só que eu preciso da tábua isso mesmo se alguém encontrar a tábua tá com a tábua filho vem 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 alguém acha a tábua aí fazendo favor rapidão o bom que dá pra correr tranquilo aqui né gente ó cadê essa tábua gente eu não sei onde fica a tábua mano vamos ver se a gente encontra a tábua por aqui ó a chave vermelha ah tá entendi gente a chave vermelha é pra isso aqui ó eu achei que era depois dali entendeu aí aqui eu encontro a tábua onde eu vou colocar aqui aí eu vou pegar essa chave aqui e vamos atravessar entendeu ó ó simples easy bro so easy vamos abrir essa porta que essa porta eu vou ter que passar por aqui depois tem que passar por não por aqui é tem um martelo ali tem engrenagem verde o martelo tá ali dentro tem engrenagem também meu deus se esse porco vim aqui mano ó se ele vem caraca velho ui vai dar ruim gente vem 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 bora 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 se joga se joga isso aqui vai pra até esqueci gente pra onde vai isso aqui mas eu vou abrir alguma coisa aí cara só sei disso só sei que eu vou abrir algum lugar aí então só vamos né ó e não consegui passar por aqui esqueci desse detalhe aí né cara fui injustiçado exatamente agora claramente é aqui né já consegui gente abrir essa parada aqui já eu vou pegar isso aqui já pra gente conseguir fazer lá em cima só segue o pai gente só segue o pai ó deu de cara com o porco corre vai atrás de alguém entendeu eu não vou nem fazer muito corte nesse vídeo nem muita edição nessa parte aqui ui ui vai lá atrás dos outros vai 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 vem aqui não vem aqui não o porco porcossauro véi aí ele foi atrás de alguém não ai ai vem porquinho porco porco Osvaldo porco Osvaldo vem porco Osvaldo Ronaldo eu tô usando ele ali tá gente eu tô usando um bichinho ali eu tô chamando ele assim vocês entenderam né gente ó vamos já cortar essa parada aqui ó se o porco subir as escadas eu vou ter que correr sabe o que é correr desesperado como se tudo nessa vida fosse dar errado aí você pega essa parada aqui gente ó essa engrenagem verde eu vou usar ela primeiro será mano é vou usar a engrenagem primeiro aqui vamos lá que eu acho que vai ser mais fácil ei não me tira ah lá gente tá cheatado esse negócio aí ele puxou de cima da escada mano tava conseguindo completar o negócio já mano parou né velho de hack tá usando um hack aí é não é possível gente tava completando tudo já sozinho praticamente não tem como comprar outra vida não aqui velho na moral tem como comprar outra vida não eu quero jogar de novo velho ah lá gente não posso nem jogar cara ele riscou o custo da peppa pig velho ae bot gente a gente na sala de bot aqui deus todo mundo escolheu o bot lá dois escolheu o player e dois escolheu o bot aí deu tudo certo gente caraca velho agora eu vou conseguir com a ajuda de todas as pessoas gente não vai ter como mostrar tudo de como sobreviver do inicio ao fim mas eu vou tentar mostrar alguma coisa aí pra vocês beleza interessante sei lá vamos ver ó vamos começar aqui já primeiramente vamos sair aqui primeiro com todo mundo vamos direto cara diretão mesmo sabe o que é diretão tirar direto lá já não foi nem pra cá que eu vim né foi aqui que tinha ih tinha alguma coisa aqui cara já pegaram já será e agora pegaram o que eu quero saber só o que pegaram primeiro ah tem a chave dourada aqui ó peguei a chave dourada abri peguei o código só que eu vou ter que correr ai meu deus quase pegou eu mano meu deus tá com a chave aí visto tá colado no cara mano eu fingi que ia abrir mas não abri pra deixar o cara ser pego velho ah ihihihi foge ô cara não para de vir atrás de mim mano tu é doente velho gente tem que colocar o código ali velho quer ver que o porco tá aqui velho yellow ok corre geral pra lá vamos lá vamos na sequência aqui já gente ó vamos lá ih como assim ah tô com a chave não tô com a parada de abrir ali a plaquinha eu peguei foi isso aqui não peguei a placa não ih ei nossa quase como eu já usei essa chave gente eu vou pegar aquilo ali ó pronto peguei aquilo ali agora precisamos sair fora daqui é claro né deixa o cara pendurado ali que ele vai morrer ó aquele ali se arrebentou todinho velho pega aí que eu pego aqui ó bora só vamos só ó o porco gente ó o porco ih ele pegou quem e onde tá aqui embaixo não né ah tá já vou abrir aqui já aqui ó pra se livrar já desse porco aí poquimundo tem a parte da chave ali também gente agora tá complicado viu agora deu um pouquinho ruim mas eu vou dar a volta aqui beleza vamos ver vou precisar abrir ali também acredito eu tem muita coisa pra fazer aqui ainda vamos pegar isso aqui vamos descer aqui agora e vamos abrir essa parada aqui pra saber o que tem aqui dentro tem uma arma nossa vou encher aquele bicho de bala eu tô falando pra vocês ó vamos desse aqui ó só que eu vou precisar daquilo ali gente ó fica vendo o cara tá de hack o cara tá de hack velho ó lá deixa minha arma aí o cara tá usando um hack caraca isso daqui o cara vai usar hack pra Peppa Pig caraca mano o cara é doente vamos aqui ó vamos pegar a bala ali embaixo manichão né o cara o cara matou a Peppa Pig já com munição e tudo véi será que eu precisava realmente gente dessa munição aqui não sei cara que eu não faço ideia mas o cara eliminou aí ó a Peppa Pig por 20 segundos agora vamos pegar o que a gente pode pegar aqui né ó a chave verde ela serve não não é nem essa chave que serve pra abrir lá né a verde servia pra abrir a outra lá aquela ali já abriram já na verdade eu precisava da engrenagem gente meu Deus sou muito burro ó o porco vindo aqui quer ver ó ó o porco descendo as escadas meu Deus tá vindo aqui o porco ó não não veio porquinho porquinho vem cá porquinho 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 vamos lá vamos lá vamos lá corre 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 geral vou levar a engrenagem lá agora coink coink agora vai ó coloquei pronto ih caramba o cara a chave branca ah lá véi os cara colocou arrumou a parada aqui gente pegou a chave branca ali sabe da bomba nós ligou a bomba ativou a bomba basicamente eu fiz isso né ih 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 socorro consegui o martelo eu deixei onde gente o martelo pelo amor de Deus cara por que que eu fiz essa situação toda ficar pior do que já é eu fiz a situação ficar triste gente triste ui vou ter que descer vou ter que descer vou ter que descer vou ter que descer o mais rápido possível lá pra baixo gente ir lá pra onde eu deixei o martelo né eu acredito eu vou ter que quebrar o martelo da porta lá sabe a madeira da porta lá vou ter que quebrar eu acho que ele tá pra cá gente beleza ó vamos ver a chave roxa é pra aqui mesmo já abri já é a chave roxa era pra aquilo vou precisar dessa plaquinha aqui obviamente e do martelo que eu deixei não gente não deixei o martelo em lugar nenhum alguém deve ter pego ele já né então vamos lá usar a plaquinha já se eu conseguir é claro meu Deus foi quase 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 meu Deus tá cheatada velho ela nunca deixou em paz gente eu preciso abrir lá o código os cara tá esperando só eu só pra poder fugir vai lá corre tem que ser rápido tem que ser rápido agora ela tá subindo nas escadas a mil cara abri vou dar um olé nela gente ó vou meter o olé e vou fugir uhuu toma tá consegui gente mas então é nóis deixa o seu like aí né que vai ajudar muito cara e né inscreva-se cara pra ajudar aí né fui